Por onde começar a reeducação alimentar? Se você tem o objetivo de iniciar uma educação alimentar, mudar a sua saúde, emagrecer e com isso melhorar a sua vida, esse vídeo é pra você. Nele eu vou te contar como eu mudei a minha vida fazendo educação alimentar, como eu emagreci 42 quilos, não só mostrando cardápios, mas também dando dicas importantes. Ainda faltam 30 quilos pra minha meta, porque eu tenho que emagrecer 72 quilos no total. É muita coisa, mas eu não desisti, eu continuei meu processo e agora já estou começando a ver a diferença na minha disposição, saúde e até diversão. Acredite, eu já estive no seu lugar, eu também já fiquei no efeito sanfona por muitos anos. Eu emagrecia 5 quilos em um mês e no outro engordava 10, e assim eu vivi por mais de 40 anos. Eu era uma pessoa que sorria por fora, mas chorava por dentro. Eu não tinha uma alegria de vida, eu saía, mas evitava vários compromissos, porque eu não conseguia realizá-los por causa da obesidade. Hoje, eu já me sinto com outra pessoa, eu saio, me divirto, faço atividades que eu não fazia antes. Tudo isso porque eu dei o primeiro passo. Vem comigo? O que eu faria se eu estivesse começando hoje a reeducação alimentar para emagrecer? Ou ter uma vida mais saudável, ou então controlar algumas doenças? A reeducação alimentar, no meu ponto de vista, é a melhor maneira da gente ingressar numa vida mais saudável. Seja para emagrecer, ou então buscar uma qualidade de vida melhor, controlar a pressão alta, diabetes, colesterol, entre outras coisas, né? Para mim, a reeducação alimentar não é em si uma dieta, mas sim um reaprendizado de como comer, de como se alimentar de maneira saudável, sem exageros, e saber qual é o ponto de partida para a gente começar a mudar a nossa mente. De tudo que eu já fiz para emagrecer, dieta low carb, tudo, eu prefiro a reeducação alimentar, porque assim eu consigo levar minha vida normalmente, sair, me divertir, viajar, como eu gosto, né? E ter a certeza que eu posso ir lá, comer aquilo que eu gosto e não jogar tudo para o alto. Mas é claro que isso exige muita disciplina também, porque não é assim, eu posso tudo. Não, tudo a gente não pode na vida. Imagina só se a gente fizesse tudo o que a gente quisesse. Eu acho que eu estaria presa se eu fizesse tudo o que eu queria. Se você está começando agora a reeducação alimentar, é importante saber que você não precisa se comer tanto. Comece do começo, né? Então, não faça coisas tão mirabolantes. Mas é claro, depois que você já for uma intermediária, uma pessoa avançada nesse mundo mais saudável, aí sim você vai ter que ir ingressando novos hábitos devagar e ir mudando alguma coisa na sua alimentação e também nos seus hábitos diários. Assim como eu, eu já não sou mais um iniciante, então, eu estou hoje um pouco mais para cima, então, eu faço umas adaptações na minha reeducação alimentar, ou seja, eu já consigo entender quais os alimentos não me fazem tão bem e eu consigo também fazer substituições para eles. Mas isso, no começo, você não precisa se preocupar. Eu emagreci 42 quilos. Ainda faltam uns 30 para a minha meta, mas eu estou muito confiante, eu sei que eu vou conseguir, e principalmente porque eu já entendi que a reeducação alimentar não é temporária, é para sempre. Você vai conquistando dia a dia uma vida melhor, ou seja, dando um passo de cada vez. E se eu estivesse começando hoje, eu não cometeria alguns erros que eu cometi no passado. E eu quero te passar pelo menos umas 5 dicas do que eu faria se eu estivesse decidindo hoje iniciar esse processo. A primeira dica é você montar uma rotina saudável. Sim, você precisa montar uma rotina. Esse negócio de deixar assim, ah, eu vou comer quando eu quiser, quando eu tiver fome, ah, eu vou ter horário para fazer minhas refeições, isso não vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Você precisa saber que horas você vai acordar, o que você vai fazer quando você acordar. Vai tomar o café? Vai se exercitar? Ou então vai fazer alguma outra coisa? Então tem que ter mais ou menos um horário para acordar, para tomar o seu café, para almoçar, para jantar, para dormir. Porque tudo isso faz parte de uma rotina mais saudável de vida. E isso vai moldando os seus hábitos e comportamentos. Porque senão você não vai conseguir levar adiante o projeto de mudança de hábitos. e também emagrecimento, sei lá, de controle das suas doenças. É preciso ter uma rotina. As pessoas que são saudáveis, se você seguir pessoas com rotina fitness, que já alcançaram o objetivo, você vai ver que elas têm uma rotina. Porque isso faz parte de uma pessoa que está buscando a sua menor versão. A segunda dica é comece pelo básico. Isso pode ser bastante, sabe, eu sei, repetitivo. Mas, olha, não precisa comprar alimentos, ai, meu Deus, muito caros. Não, você só precisa adaptar as suas refeições, começar a observar elas. Poxa, e o que eu estou comendo no café? Né? Eu estou... É... Tá certo isso aqui. Será que é saudável? Porque, olha só, o meu café da manhã era pastel, era pão com margarina, era o bolo de aniversário que sobrou do dia anterior. Eu não tinha nada de saudável no meu café. Então, com certeza, o motivo de eu ter engordado 72 quilos está aí. Né? Então, eu comecei a observar muito em minhas refeições o que eu estava comendo de coisas erradas. Primeiro, eu comecei a olhar isso. Aí, eu fiquei trocando. Comecei a observar a alimentação de pessoas que estavam no processo de emagrecimento, que já tinham chegado lá, e comecei a fazer minhas adaptações. Então, inseri a proteína de manhã, que eu não comia, hoje eu como ovos, frutas, enfim. Eu coloco toda a minha rotina, gente, aqui no meu canal. Se você quer me seguir, fique à vontade. Eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês aqui. E, almoço também, eu comecei a colocar mais vegetais, montar um prato mais colorido, mais bonito. Coloquei lanchas saudáveis intermediários. Isso não é obrigatório, mas é que eu sentia muita fome, então, eu descontava na outra refeição tudo. Comia em grandes quantidades, né? Aí, eu, assim, comecei a colocar lanchinhos para não ter essa fome de leão no jantar ou, então, no almoço. E comecei a observar bastante que eu comi errado demais, gente. É óbvio, a gente começa a olhar o antes ou o depois e fala, meu Deus, não é que você nunca mais vai poder comer aquilo que você gosta, mas você vai ter que usar a sabedoria para poder fazer aquele jogo de cintura, sabe? A terceira coisa é se exercitar. Não tem jeito. Não existe uma pessoa saudável sem se fazer exercício, tá? Eu digo no contexto, assim, geral da palavra. Você pode emagrecer sem atividade física. Você pode, lógico, é só fazer o déficit calórico e ok. Nem comer saudável você precisa para emagrecer. Se você quer saber, você pode emagrecer comendo só brigadeiro. Se você estiver no déficit. Só que é legal, é certo isso, é saudável, você vai ficar bem. A atividade física não é só para emagrecer, ela é para melhorar a sua disposição, energia. Já é comprovado que a atividade física melhora até a parte hormonal e promove a longevidade. Então, tem que se exercitar. E isso você pode começar fazendo uma caminhada na rua. É o que eu mais gosto de fazer. E conforme vai passando aí, você vai pulando de fase na reeducação alimentar, aí você começa a fazer outra atividade mais avançada, como academia, dança, enfim. Mas comece com uma caminhada, aí não se preocupe com quem está lá na frente. Vai devagar, vai no seu ritmo, mas comece alguma atividade. É muito importante para te dar o gasto. A quarta coisa é não fique comprando porcarias, sabe? Olha, nem uma pessoa que já está há muitos anos na reeducação alimentar, ela consegue resistir a chocolates, salgadinhos, bolachas, né? Essas pessoas não têm isso em casa, porque elas sabem que no primeiro, na primeira crise de ansiedade, você vai atacar o armário, e aí, meu amigo, você vai jogar tudo para o alto. Então, vamos fazer assim. mude suas compras de mercado. Está ali a mudança que você está buscando. Você, ah, nunca mais vou poder comer aquele chocolate que eu gosto. Não, não é nunca mais, mas estipule um dia para você comer. Não deixe que aquilo te atrapalhe, te tire do foco. E a última dica que eu daria para vocês é, olha, planeje comer aquilo que você gosta, mas planeje, não coma por impulso. Por exemplo, hoje eu vou sair à noite para comer pizza, porque é meu aniversário. Eu estou aqui gravando. Hoje à noite eu vou sair, vou comemorar, vou comer. E eu estou ansiosa por esse momento, porque eu estarei normalmente me divertindo, e vou comer pizza. Então, isso já está programado, e acredite, eu tenho certeza que vai ser mais gostoso comer a pizza do que se fosse a qualquer momento, todo fim de semana, como eu fazia antes. agora minhas refeições, assim, são bem planejadas. Então, quando eu vou comer um bolo, vou comer bolo hoje, claro, então vai ser um evento. E isso me deixa muito contente, porque além do sabor ser melhor, eu estou feliz, porque eu posso continuar emagrecendo, tendo uma vida saudável, comendo as coisas que eu gosto, mas não na mesma periodicidade que eu comia antes, não na quantidade que eu comia antes. Então, é muito importante ir mudando a nossa mente com esses aprendizados. Se a gente não muda a nossa mentalidade, dificilmente vai ter sucesso. Quase chegando à minha meta, claro que falta bastante, mas eu quero muito me tornar uma pessoa com estima de vida saudável para sempre. E eu espero que você tenha boa sorte na sua caminhada e vem para cá que a gente se motiva juntos. Não esqueça, você deve se amar, se valorizar e se respeitar. Olha o meu café da manhã. Preparei essas frutinhas aqui. Ovos mexidos, com chia. Ficou assim, olha gente. Ovos mexidos, abacate, umas uvas. Eu não vou comer pão hoje, porque eu limito o pão, não por causa do emagrecimento, gente. Aqui meu cafezinho preto, sem açúcar. Então, eu como de vez em quando farinha branca, açúcar, essas coisas eu tenho que evitar. E não é por causa do emagrecimento em si, porque se você comer com moderação, não tem problema, mas no meu caso, é por causa de uma doença adquirida, por causa da obesidade, tá? E agora, eu vou comer esse café e vou fazer minha atividade física, porque tá tão quente, eu já tô preparada aqui pra suar bastante. Vou mostrar pra vocês aqui o almoço. O almoço, eu sempre monta o prato assim. Basicamente é isso, eu altero só, né, os ingredientes pra variar, mas metade do meu prato é salada verde e legumes. Isso me dá saciedade, faz com que eu sinta que meu prato tá saudável, sabe? Então, eu não consigo mais comer sem essa divisória no prato. Acredito que faz bastante diferença. Eu também acrescento as fibras para dar mais saciedade e para o melhor funcionamento do intestino, porque eu tenho problemas intestinais e eu sempre tenho que cuidar dessa parte. Aqui no carboidrato, eu tô colocando três colheres de arroz e vou usar a lentilha hoje. Você pode colocar ter o arroz e feijão. Se você não quiser comer arroz e feijão, pode, por exemplo, usar batata doce, usar batata inglesa, mandioca, entende? Vocês podem fazer ali a substituição do carboidrato. E depois, aqui nesse cantinho, a proteína. Hoje eu vou comer picadinho de carne, tá? Uma carne que eu fiz simples na panela. É cozida. Você pode colocar o frango, o peixe, os ovos, enfim, eu faço essa divisória no prato, porque assim eu percebo um prato bem nutritivo. Dá uma olhadinha, é assim. E ele tanto serve para o almoço como para o jantar. Vocês gostaram? Chegou a hora do lanche agora. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gosto muito do lanche da tarde. É a minha melhor refeição. De gostar, assim, de comer, né? Então, porque o lanche da tarde me ajuda a não atacar a comida à noite. E eu costumo comer iogurte, com whey, com fibras, frutas, algum lanchinho, né? Uma panquequinha, coisa assim. Só que está tão calor por aqui nesses dias eu estou conseguindo só comer fruta. Eu não consigo comer outras coisas mais pesadinhas. Aí, à noite também, estou me esforçando muito para não jacar, sabe? Me esforçar de verdade, porque é um desafio para mim, a parte da tarde e da noite. Não é uma coisa fácil, né? Consegui driblar a vontade de comer nesses horários, mas tem que insistir. Com muita insistência a gente consegue estipular um hábito. E eu consegui. Então, o que eu faço à tarde? Agora eu fui resolver coisas na rua, porque eu estou de férias esse mês, então, senão eu estou trabalhando nesse horário. Então, eu não tenho muito tempo à tarde. É um motivo para eu fugir de não jacar. agora que eu estou de férias, eu estou tentando fazer atividades, resolver coisas na rua, eu estou fazendo exercício nesse horário, muitas vezes, para poder fugir da vontade de comer. Já estou comendo minha maçã aqui. E deixa eu falar para vocês, eu tenho várias receitinhas saudáveis aqui nos diários da dieta do canal. Também tem um e-book com receitinhas assim, intermediárias. Enfim, gente, aproveita. Tem um livrinho para anotar, sabe, as receitas que vão te ajudar para os lanches intermediários. Se você é uma pessoa que gosta de comer, não só uma fruta, alguns lanchinhos saudáveis, enfim, que vão te ajudar a não jacar. Porque eu sei que não é fácil. Eu já estive no seu lugar. Hoje, eu consigo dominar um pouco mais a minha mente, mas não foi sempre assim. Jantar, então, eu já fiz aqui uma carne moída e comei esse meu prato com a salada. com a alface que eu acabei de higienizar, porque a saladinha nunca falta. Nem que for a mais simples possível, gente, uma alface, uma rúcula, entende? Porque é importante para a sociedade. Você pode almoçar e jantar igual, a mesma comida, né? Eu não consigo, assim, comer muita comida à noite, então, eu faço um omelete ou uma salada. Hoje, eu vou comer a carne com essa saladinha simples, bem básico mesmo. esse é o meu prato do jantar, olha só, super simples a carne com a verdura. Pode jantar, a mesma coisa que você almoçou, mas eu fiz comida, né? É a noite agora de novo. Às vezes, eu faço bastante receitinhas com omeletes, crepes, tem muita coisa aqui no meu Diário da Dieta, gente, dá uma olhadinha que vocês vão se inspirar bastante nos pratos, tá? Esse é bem básico e vou comer uma fruta depois e tá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma e se você quer seguir no processo de emagrecimento, vem comigo, porque assim a gente vai juntos até o fim. Até o próximo vídeo, obrigada por assistirem.